A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Paraíba, realizou na tarde desta sexta-feira, no auditório da sede da instituição, em João Pessoa, a solenidade de posse dos eleitos para comandar a OAB-PB no triênio 2019-2021. Na disputa que aconteceu no último dia 28 de novembro, o presidente Paulo Maia foi reeleito tendo como vice-presidente o advogado cajazeirense João de Deus Quirino Filho, que foi presidente da OAB de Cajazeiras por dois mandatos. Durante a solenidade, o presidente Paulo Maia fez um discurso empolgado e chegou a se emocionar várias vezes ao ressaltar a importância da OAB para a manutenção da defesa dos direitos humanos, sem distinção. É muito grande poder ser empossado presidente da OAB da Paraíba por mais uma gestão, com mais um triênio, agradecer a Advocacia Paraíba por essa confiança que nos foi depositada e da mesma maneira que houve a correspondência no voto, eu prometo o mesmo nível de trabalho, sobretudo a Advocacia do Sertão, ao ver da Paraíba ter um conjunto de inscritos feito como novo vice-presidente da seccional, a primeira vez que isso ocorre, exatamente porque a OAB chegou ao Sertão, esteve presente com a Advocacia Sertaneja e recebeu da Advocacia Sertaneja, hoje, um representante na diretoria da seccional. Para nós isso é uma grande alegria, eu tenho um grande respeito, uma grande admiração por cada advogado e cada advogado sertaneja. O cajazeirense João de Deus Quirino Filho é o primeiro sertanejo a ocupar o cargo de vice-diretor da OAB Estadual. Ele fala sobre a importância desse momento. Grande alegria, um momento de muita festa, embora que trate-se de uma posse administrativa feita nesta data com efeitos jurídicos a partir de 1º de janeiro de 2019, um ato muito simbólico. O discurso do presidente Paulo Maia deu o tom de como será essa gestão, uma gestão que vai empreender o caminho com muita coragem, com muita vontade de acertar e, para mim, especialmente, advogado que chega ao cargo de vice-presidente, ao lado de Paulo Maia, ao lado de tantos seus diretores, depois de uma expressiva votação na Paraíba e, de forma especial, no interior do Estado, legitimando a nossa participação. É um momento de muita alegria, mas um momento de estar pronto, preparado e ciente da responsabilidade que eu tenho a partir de agora na qualidade de vice-presidente seccional da OAB Paraíba e vamos juntos, com a força da advocacia sertaneja, mas agora, servindo também a todo o Estado, colaborar da melhor forma possível para o sucesso da gestão e, se a gestão for exitosa, a advocacia paraibana estará valorizada, a sociedade também estará prestigiada e todos, conjuntamente, ganharão com a atuação da OAB. Com João de Deus na diretoria da OAB-PB, a expectativa é de que a advocacia sertaneja tenha papel ainda mais fundamental nas ações da ordem em todo o Estado. Um ato de muito respeito, de muita atenção ao sertão e nós devemos devolver essa atenção, esse respeito, esse ato de igualdade. O advogado sertanejo é tanto advogado quanto advogado da capital e de outras áreas do Estado. E tem um detalhe, os advogados sertanejos sofrem um pouco mais para advogado diante de todos os obstáculos que existem natural da própria carreira, mas nós temos força, coragem, tino para ajudá-lo e seremos humildemente o vice-presidente, mas o vice-presidente que estará ao lado do presidente, que vai sugerir, que vai ajudar, que vai estar pronto para assumir sempre que possível. E para mim, repito, é uma grande honra, é uma grande satisfação pessoal, mas também é um momento de estar ciente, de declarar que estou pronto para cumprir o mandato e dar a resposta em trabalho a todos os advogados e advogadas que acreditaram no nosso potencial, acreditaram no potencial, enfim, desta diretoria. E daqui para frente o partido é o da OAB, não há mais vencedor, não há mais vencido, há na verdade advogados e advogadas.